Nosso momento musical, não é, Miguelito? É, e hoje fica a cargo de Rui Fontanelas. Fontanelas? É. Ah. Aplausos Nunca dancei o Vira, mas tenho um gosto em cantar. O Vira nasceu o Ninho, ficou em Portugal a dançar. É o Vira, é o Vira, é o Vira. Dez donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. É o Vira, é o Vira, é o Vira. Dez donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. O Vira quando nasceu, era um Vira pouco virado. Agora que ele cresceu, ele vira para todo lado. O Vira quando nasceu, era um Vira pouco virado. Agora que ele cresceu, ele vira para todo lado. Dez donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. Dez donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. A malta, o nosso Vira, gosta de ser bem dançado. As mulheres dançam o Vira, braços bem levantados. A malta, o nosso Vira, gosta de ser bem dançado. As mulheres dançam o Vira, braços bem levantados. Dez donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. Dez donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. Ouvir a dança de rota, e põe-te lá a gente a rodar. Será que é nesta vida, que vou encontrar o meu pai? Ouvir a dança de rota, e põe-te lá a gente a rodar. Será que é nesta vida, que vou encontrar o meu pai? Dez donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. É o Vira, é o Vira, é o Vira. É o Vira das donzelas, oh rapazes, dançai o Vira. E é que raibos vem em elas. Rei Fontela, é o Vira, é o Vira, de certeza. Amigo, tudo bem? Está tudo bem, Fernando, tudo bem? É para a sala olhar para as meninas que cansam. Vocês estão cansados? Ficam cansados, ficam cansados. Somos de Comieira, Santa Marta de Perniguel. Santa Marta de Perniguel. Vila Real, distrito de Vila Real, concílio de Santa Marta de Perniguel. Ora amigo, este tema é teu e é o último trabalho? Não, este é dos temas que eu gravei em 2019. Vim cá ainda com o Festa na Aldeia, estávamos em confinamento, e agora já voltamos. Espero bem que agora isto, as festas de Aibra, que a gente começa a trabalhar, já chega de estar em casa sem fazer nada. Antes que me esqueça, vou apresentar as minhas bailarinas. A Celestina, bem, 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 a Celestina e a Vitória. Estão de lá também? Também estão de lá, também estão de lá. Parabéns. E quero aproveitar também para mandar um beijinho para os meus filhos no Luxemburgo, que venho de lá este fim de semana. E quero também aproveitar, porque eu e o meu filho lançamos uma música nova neste mês, e quem quiser ver a música é só ir ao YouTube, tem lá o videoclipe. E a música chama-se Amor de Pai e Filho, como uma música muito bonita. Ai, seja, então um dia vais cá cantar com ele. Olha, era isso que eu ia dizer. E se ele acerta o nome. Exatamente, exatamente. E que eu paro-vos. Amigo, um abraço. Fernando, muito obrigado. Bom abraço a vocês. Bom abraço a vocês. Bom abraço a vocês. Um abraço. Eu o viro. Obrigado.